Vamos de informações do setor policial, porque a Polícia Rodoviária Federal aprendeu grandes cargas aí de cigarros aqui na BR-262. O Albert Silva tem as informações pra gente nesta manhã de sexta-feira. Oi, Albert, é com você. Exatamente, Ana. A Polícia Rodoviária Federal aí realizou a apreensão de 410 mil maços de cigarros contrabandeados. Isso aconteceu na madrugada de ontem, aqui no município de Água Clara. A apreensão ocorreu no quilômetro 141 da BR-262, quando os policiais rodoviários aí deram ordem de parada aí para um caminhão, né? O condutor, no entanto, acabou não obedecendo aí a ordem policial, desceu do veículo e acabou fugindo em uma mata próxima aí à rodovia. Os agentes aí localizaram diversas caixas de cigarros de origem paraguaia que foram encaminhados pra Receita Federal em Campo Grande. A gente tá aí uma grande quantidade, né, Ana Cristina? 410 mil maços de cigarros contrabandeados que a polícia conseguiu aí apreender ontem na madrugada em Água Clara, no quilômetro 141 da BR-262 aí pelos policiais rodoviários federais, Ana Cristina. E a gente continua com as ocorrências porque ontem dois homens foram presos por receptação e tráfico de drogas. Isso aconteceu no Novo Oeste aqui em Translagoas. A polícia estava em rondas, né, e visualizaram aí dois homens. Esses dois homens estavam num bar, na hora que eles perceberam aí a presença, né, que a polícia tava chegando, aí eles, né, ficaram em atitude suspeita, aí a polícia falou, ó, vamos abordar. E aí abordaram, entraram dentro aí desse bar. De imediato a polícia fez a abordagem aí nesses dois homens, e um deles acabou escondendo algo em uma caçapa. A caçapa, né, naquela mesa de bilhar, na mesa de sinuca, né, os policiais viram que ele escondeu algo ali dentro ali dessa caçapa, encontraram aí uma quantia de R$ 279,00 em posse de um deles, em notas miúdas, né, e aí dentro da caçapa encontraram aí uma pedra de craque, 3,2 gramas, e ao ser questionado aí, ele relatou que foi até o bar aí pra comercializar o entorpecente, disse que já tinha vendido, Ana, 28 porções, sendo que restava mais 10 pedras aí pra venda aí, né, fazer a venda do comércio aí desse entorpecente. No local também tinha uma bicicleta com um deles, e aí a polícia questionou, e essa bicicleta aí, filho? Ele falou, não, é minha. Aí acabou aparecendo uma senhora lá, falou assim, não, ó, essa bicicleta é minha, viu? Aí a polícia checou, sim, que a bicicleta era produto de furto, aí os dois foram encaminhados pra delegacia de pronto atendimento comunitário aí, por furto, né, e também receptação, e aí também tráfico de drogas, tudo isso ontem aqui em Transagos, Ana Cristina.